Olá galera, se inscrevam no meu canal, tiktok no sin, para não perder nenhum vídeo, eu vou bater 100 mil likes, e olha essa bolinha aqui, eu tinha chato, e olha essa caixa do Asset, vocês sabem como é que é feito? Não sei, então comente abaixo como é que é feita essa bolinha, tem amarelo, vermelho, branco e rosa e preto, só tem essas cores que vendem, que eles vendem, tchau galera, vou mostrar essa bolinha para vocês, só mais isso, Fica no meu perno, olha lá, olha lá, tem que ir ao meu canal, olha ali a Spalika! Sabe por que eu tô assim, tudo branco? É porque eu tô de pijama Acabei de acordar É três... Um minuto de vídeo E se eu ficar aqui falando O vídeo vai ficar muito longo Então, tchau galera Acho que vocês vão aproveitar esse vídeo